E aí galera, tudo certo? Você está no Mundo Gigatônico. E hoje galera, a notícia é engraçada. Pelo menos na minha opinião é uma notícia engraçada, porque é simplesmente a galera se assustando com um post da Rockstar. Rockstar simplesmente fez um post lá que deixou a galera um tanto comentando bastante, foi bastante falado. Eu acho engraçado galera, como a Rockstar faz um post assim, alguma coisa, e consegue simplesmente fazer um barulho com um post simples ali de um anúncio que eles fazem, que é uma coisa que as outras empresas não conseguem, que é o seguinte. O Bully, sabe o Bully? Então, Bully foi um jogo que já foi lançado há bastante tempo, né galera? É um jogo muito aclamado aí pela galera e tal. É um jogo que pra muita gente ele é muito nostálgico, né? Muita gente gosta muito desse game e muitas pessoas querem uma continuação, certo? Muita gente espera o Bully 2. Tem muita gente nos comentários aqui, vai ter muita gente falando pô, queria o Bully 2, queria o Bully 2. Eu galera, acho que o Bully 2 vai acontecer em algum momento, pra ser sincero com vocês. Eu acho que ele vai acontecer, tá? Tô fazendo uma previsão aqui, esse vídeo vai ter previsões. Eu acho que vai ter Bully 2 um dia. Mas o lance é o seguinte, a Rockstar lá de boa, fazendo nada, colocando os posts dele do GTA Online, sossegadinho, de repente, tum, postaram isso daqui, ó. Do nada a Rockstar vai e coloca um post, mano. Olha pra esse post, galera. Olha pra esse post, mano. Isso aqui é um absurdo, cara. Quando eu olho pra esse post aqui, mano, você imagina, todo mundo esperando a Rockstar trazer notícia do Bully, e ela lança essa daqui, ó. Rockstar Games, tá? Back to School. Começa com Back to School. De volta à escola. Volta às aulas, né? Alguma coisa nesse sentido. Nossa senhora. Imagina o coração acelerando. Teve gente que tomou susto, falou, que isso, de volta pra escola? Como assim, Rockstar Games? Como que você brinca com o coração da galera desse jeito, né? De volta à escola e está bem ali na esquina. A galera já ficou meio assim. Falou, como aí? Pera lá, pera lá. Como assim Bully, né? O pessoal já ficou meio... Mas é importante lembrar. A Rockstar, galera, não anunciou nada, né? O pessoal que estava criando teorias aí e tal. E o que acontece é o seguinte. O que quer dizer esse post, tá? Simplesmente o Bully está chegando pra aquela assinatura da Rockstar, que é o GTA Plus. Vocês lembram do GTA Plus? Que eu, inclusive, cheguei a falar lá no meu canal e tal, né? Que tinha assinatura de um serviço pra conseguir algumas coisas no GTA Online e tal. Eu não sei se compensa o GTA Plus. Acho que não, né, galera? Acho que não tem como. O GTA Plus, pelo menos na época, né, galera? Eu fiz algumas... Até piada com ele, né? Fiz um humor e tal. Porque, pelo menos na minha visão, era uma coisa bastante sem sentido, né? Eles trazerem essa assinatura pro GTA Online. E na época, a galera reagiu de forma bastante negativa, né? A recepção ao GTA Plus foi bastante negativa. Só que, olha só. Conforme o tempo foi passando, a Rockstar foi colocando mais coisas nesse GTA Plus. Eles foram adicionando mais recursos. E agora, né? Eles adicionaram, além dos negócios do GTA Online, que pelo menos pra mim não faz muito sentido, né? Eles adicionaram os jogos da Rockstar, né? Então, se você tem o GTA Plus, você pode jogar o Alien Noir, o Red Dead Redemption e o GTA Trilogy Definitive Edition. O GTA Chinatown Wars e o GTA Liberty City Stories. Pelo menos pelo que tá aqui no meu PlayStation. Eu não confesso pra vocês que eu não me atualizei muito sobre o GTA Plus. Até porque não é uma coisa que me interessa muito, né, galera? Eu que me interessa é jogar os jogos e eu já tenho esses jogos, né? Então, por isso que eu nunca fui atrás. Jogos da Rockstar eu tenho quase todos na minha biblioteca. Eu só não tenho o Alien Noir, se eu não me engano. E o Chinatown Wars eu vou procurar jogar e tal. Mas olha só que interessante, galera. Eu acho que esse GTA Plus, ele... Não sei, tá mudando. Ele já me parece algo que não é exatamente focado no GTA. Parece que a Rockstar tá querendo expandir ele pra outros jogos. E eu digo pra vocês, eu acho que fazendo uma previsão aqui gigatônica, eu acho que o GTA Plus vai mudar de nome em um futuro distante aí, galera. Eu acho que em algum momento ele vai se chamar, sei lá, Rockstar Plus. Tá ligado? Ele tá virando algo fora do GTA Online, né? Porque eles estão oferecendo coisas de outros jogos e tal. Minha assinatura tá meio carinha, né? Segundo o meu PlayStation aqui, ela tá saindo por R$42,90. Eu acho que tá meio caro, hein, galera? Tá meio caro, hein? Não, acho que compensa mais comprar os jogos. R$42,00 de mensalidade, mano? Olha, dá pra você assinar aí um serviço de jogos aí. Um Game Pass, um PlayStation Plus aí. Eu tô achando meio facado esse valor aqui, né? Eu acho que não tá compensando ainda não. Mas enfim, essa é a minha opinião sobre o GTA Plus aí. Alguém assina o GTA Plus? Compensa? Vocês gostam? Manda aí nos comentários. Nunca vi alguém falar que assina o GTA Plus e tal. Mas enfim, galera, a Rockstar simplesmente causou esse susto na galera aí. Eu fui pesquisar, inclusive, se tinha alguma nova versão do Bully, né? Porque fez muito barulho esse lance do Bully e tal, né? Tinha muita gente falando sobre isso, né? E na verdade, a Rockstar não deixou muito claro. O que ela falou foi o seguinte. Ela falou assim, que você ter acesso ao Bully vai depender do suporte aos consoles compatíveis e dispositivos móveis. O que, pelo menos na minha opinião, quer dizer o seguinte. Se você ter um Playstation, você vai ter acesso à versão do Bully que já está no Playstation. Pra quem não sabe, tem uma versão do Bully que ela é pra Playstation 4. Que, na verdade, ela é a versão do Playstation 2 portada pro Playstation 4. Que ainda dá pra comprar, né? A Rockstar removeu o GTA San Andreas. Nossa, eu lembro que eu fiquei bastante triste quando eles removeram o GTA San Andreas, né? Mas o Bully, se eu não me engano, ele ainda é possível comprar. E é um preço barato até. Vou falar pra vocês que eu gosto do preço que eles estavam cobrando. Principalmente se você comprar em promoção. Dá pra você comprar num preço interessante, né? E eu comprei os jogos da Rockstar que dá pra jogar. Então, provavelmente, é o porto de PS4. Se você joga no Xbox, a versão do Bully do Xbox é a de 360, que ela é superior. Eu zerei o Bully, né, galera? Só uns anos atrás. Acho que faz uns 5, 7 anos. Sei lá. O tempo tá passando tão rápido que eu já não lembro. E a versão de Bully do Xbox, né? Ela é excelente. Eu gosto bastante. Na minha opinião, a versão do Bully e do Red Dead Redemption, do primeirão, né? São as melhores e tal. Mas, assim, muita gente tá teorizando que talvez isso aqui possa ser um sinal de que a Rockstar vai movimentar a franquia Bully, né? Então, falando aí, Back to School... Eu não sei. Eu acho que a galera tá meio que teorizando aí e tá viajando bastante. Eu não acho que quer dizer alguma coisa em relação ao Bully, não. Eu acho que a Rockstar vai ficar com a franquia meio parada mesmo. É só em relação a esse GTA Plus mesmo, né? Pra ele se reforçar o catálogo e tal. Do GTA Plus, que me parece que tá saindo do GTA Online. Eu acho que em algum momento vai se chamar Rockstar Plus e tal, né? Mas, pelo menos, tá melhor do que antigamente, né, galera? E se eles estão colocando essas coisas é porque talvez esteja compensando, né? Deve ter gente assinando o GTA Plus e tal. Parece que eu vi uma notícia que tinha bastante assinante do GTA Plus, né? Bom, tem bastante gente aí que se diverte no GTA Online, né? Mas, não sei. Eu realmente não tive muito interesse no GTA Plus. Mas sei que muita gente tem. É, galera. O Bully e Rockstar assustando as pessoas. Dando um pânico, né? Como que a Rockstar consegue simplesmente dar um chacoalhão na galera? Engraçado que tinha gente até falando assim que ia ter um remake do Bully. Que ia ter o remaster do Bully. E um remake do Bully ia ser da hora, hein? Nossa, se eles fizessem um remake da hora mesmo na Rage Engine do primeiro Bully e depois lançasse o Bully 2. Nossa, ia ser muito monstro. Eu tenho certeza que ia vender bastante. Remaster eu não sei, né? Vai que eles entregam pra Grove Street Games. Se bem que eu acho que eles não vão dar mais nada pra Grove Street Games, não, né, galera? Ainda mais depois do que aconteceu. Agora, olha só, galera. Se eu fosse a Rockstar Games, o que eu faria, tá? Eu acho que eles deveriam entregar pra galera, né, a assinatura do GTA Plus e tal, o GTA Online, né? Tipo, se você assina o GTA Plus, você tem direito a essas coisas aí e a jogar o GTA Online, né? Eu acho que, como eu já falei anteriormente, a Rockstar deveria separar o GTA Online do GTA Modestory. Eu acho que não tem mais motivo pra eles serem uma coisa só, né? Eu acho que o GTA Online, ele é outro jogo. Na minha cabeça, pelo menos, toda a filosofia de gameplay, toda a forma que o GTA Online lá é conduzida, é muito diferente do GTA Modestory. Então, eu acho que a Rockstar deveria, poderia, na verdade, eu acho que seria bom pra Rockstar se eles disponibilizassem o GTA Online logo como assinatura e separassem o total do Modestory. Então, quem quer jogar o Modestory, joga o Modestory e quem joga o GTA Online, assina o GTA Plus, sei lá. Porque o GTA V já vendeu tudo que tinha... Quer dizer, não, na verdade, na verdade, eu li uma notícia, né? Agora que eu tô lembrando. Aqui, galera, eu achei. O GTA V foi um dos jogos mais vendidos demais. Mano, o GTA V é monstro demais, cara. Na Europa, ele foi o segundo jogo mais vendido em 2024. Cara, como? Quando que eu ia esperar isso, mano? Mais de 10 anos depois, ele não sai do topo, tá ligado? O negócio, simplesmente, é um absurdo. E aí, a Rockstar fala do Bully e assusta todo mundo na internet. Eu, inclusive, acho que o Bully deveria voltar depois do GTA V, né, galera? Eu acho que é um bom jogo pra Rockstar seguir o desenvolvimento deles, né? Muita gente acha que não vai vir, né? Porque o mundo tá diferente e tal, né? E o Bully é um jogo meio incorreto, assim, vamos usar essa palavra, mas não sei. O que vocês acham? Bom, galera, é isso. O que vocês acham desse susto da Rockstar aí? Manda aí nos comentários, fechou? Se inscreve no canal, galera. Tem bastante gente assistindo que não é inscrito, né? Se você estiver curtindo as notícias aí, se inscreve, mano. Considere se inscrever. É isso, então, galera. Muito obrigado, sucesso, abraço e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho